Essa era a mensagem oculta por detrás daquele desfile, o diabo mostrando claramente o que ele faz na festa da carne e ele entrou de cabeça erguida, entrou de cabeça erguida, sorridente, acenando para todo mundo só que a imprensa não quis dar muita divulgação para esse fato, mas está na internet para você ver repentinamente aquele carro alegórico pega fogo e o diabo começa a queimar, aquela escultura de satanás começa a queimar e quando consegue apagar o incêndio, ele não está mais de cabeça erguida e sorridente, ele está com a cabeça caída, com o braço caído porque aquilo foi a mão de Deus, para mostrar que mesmo no carnaval ele não está ausente mesmo na festa da carne, o espírito de Deus não se escondeu, que ele continua se opondo às obras da carne A espada do diabo está na cabeça dele, pelo sangue de Jesus